Olá, Yomi Queen. Sinto muito em saber que o Slendman explodiu seu cenário e o seguro vai demorar pra cobrir o estrago. Então, tô te convidando pra você vir comigo pra um acampamento super seguro na floresta. Te espero na encruzilhada do lugar nenhum. Assinado Cowboy Toy Bunny. É, eu acho que eu devia dar uma pausa e dar um olá lá pro cowboy. Vai que seja um pouquinho divertido. Parando pra pensar, eu tô literalmente em lugar nenhum, sozinha, na mata. O que poderia dar de errado? Faz muito tempo que eu não faço algum vídeo falando sobre Analog Horror e que, parando pra pensar, eu só fiz apenas dois vídeos sobre Analog Horror aqui no canal. Mas enquanto eu tava navegando normalmente na internet, eu acabei esbarrando com o White Stag Education. Uma série sobre um conjunto de fitas educativas que continha não só um desenho e um culto estranho que reside dentro da floresta. Vamos ao vídeo. A primeira fita que é apresentada para nós é a fita de segurança do método SAFE. Em que no qual é uma abreviação pra você fazer uma caminhada agradável dentro da floresta de Pine Barrens. E essa abreviação é constituída em quatro regras importantes pra essa jornada. Sendo elas, permanecer nas trilhas, onde no qual essas marcações que estão na tela são na verdade bem comuns nas marcações das florestas da vida real, só que mais comuns nos Estados Unidos. A segunda regra é você adquirir os seus equipamentos, sempre tendo roupas confortáveis, ter água, bússola e um mapa. O que na verdade é importante pra qualquer caminhada, ainda mais no Brasil, que você tem que tá acompanhando a sua dose. Só que a gente descobre que essa questão da marcação das árvores, na verdade era um mandato federal em 1968 que todas as árvores deviam ser marcadas. E é informado que você não deve cruzar meio que caminhos desconhecidos, caso contrário você nunca mais possa voltar. Na terceira regra aí é que as coisas começam a ficar estranhas, que falam que você tem que temer a floresta. Porque existe um grupo de pessoas mascaradas que moram na floresta há anos. E que cuidam de uma entidade maligna que se alimenta dentro da floresta que é cuidada por esse povo. E que caso você escute esse assobio, tem muito provável a chance de você ter esbarrado com essa galera. E você só tem uma coisa a fazer. Corra antes que eles te encontrem. Porque se eles te conquerem, você nunca mais vai sair da floresta. O segundo vídeo é apresentar uma proposta diferente. Um dia é um vídeo de Natal. Sendo organizado pela igreja de Pinheiros de Granhold. Só que na apresentação de agradecimentos especiais, é vista uma mensagem que diz Inocente pedindo ajuda. Parecendo que alguém tentando se comunicar através da gravação. E a missa estava indo bastante bem, até que o pastor George começa a citar Enoch. E eu vi bastante comentários do vídeo dizendo que é muito incomum alguém mencionar Enoch numa missa natalina. Enoch, pra quem não sabe, é uma das figuras bíblicas onde é ancestral de Noé. E que no qual as suas passagens são bem curtas e costumam ser bastante proféticas. Grande maioria sendo relacionadas a Cristo. E lá também vi sete estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas. E semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei. Por que espécie de crime elas foram amarradas? E por que foram removidas desse céu? Então, Uriel, um dos anjos santos que estava comigo, o qual conduziu-me. Respondeu. Enoch, por que perguntas? Por que arrosas consigo mesmo? Não, ansiosamente indagas. Essas, aquelas estrelas com que transgrediram o mandamento do autismo Deus. E estão aqui amarradas até o infinito número de dias que seus crimes sejam completos. Logo depois, o vídeo é cortado pra apresentarmos uma conversa entre duas pessoas. O Dan Sieves e o Luke Bailey. Onde eles estão a caminho dentro de um porão para cuidar de alguma coisa. E mesmo que a gente não possa ver o que eles estão assistindo, a gente pode ouvir muito bem o áudio. O que é o que é? O que é o que é? Eu te amo muito. Então, calma. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Eu e o Cowboy não sabemos ler partitura, porém esse comentário do Daniel Bueno, ele diz que colocou essa partitura dentro do Tuss Guitar e que no qual fazia uma melodia. Eu também quero deixar os créditos para o Dashikawa por ter usado a extensão de música do Google, não sabia que o Google também tinha essa extensão, e que no qual produziu esse som. Não parece familiar para vocês? É justo o assobio que os mascarados faziam, e também é relatado que três dias depois do acontecimento, o Daniel Kepter teve um encontro violento contra os mascarados, fazendo talvez referência com o que aconteceu no primeiro vídeo. O vídeo Stranger Danger Puppet Show tem ligação direta com o sonho da Margaret, e descobrimos que o nome do show que ela disse ter visto nesse sonho várias vezes é Forest Friends, Amigos da Floresta, e esse episódio em questão ele está apontado como um especial Stranger Danger. O termo Stranger Danger teria surgido por volta dos anos 60 para se tornar uma frase de impacto que alertaria as crianças sobre os perigos de conversar com uma pessoa estranha. foi muito usado na mídia e campanhas para alertar crianças. Mas em certo ponto eles mudaram o foco para abranger também pessoas que as crianças já conheciam, que também podiam lhes fazer mal. Afinal, existem crianças que não estão seguras nem com os próprios pais. O programa começa com o garoto fantoche Rex, em igual desenho da Margaret, se apresentando e perguntando o nosso nome. Daí ele fala que agora nós somos amigos. Então ele nos convida para acampar com ele, e dentre todas as atividades legais que a gente vai fazer nesse passeio, uma delas é conhecer o Guarda Luke ou Ranger Luke. O Rex então vai fazer a mala dele, e a gente pode ver melhor o cenário que estava atrás dele. Com uma foto dos Amigos da Floresta mostrando seus quatro integrantes, e embaixo de uma mesinha tem uma vela, uma estatueta de anjo, e uma foto de criança em preto e branco. Sabe mais aonde tem vela, estátua de anjo e foto de criança em preto e branco? Pois é, no cemitério. Enquanto o Rex ainda está fazendo a mala e tacando coisa de um lado para o outro, chega a menina Ana, que tem um símbolo de coração na sua roupa. A Aninha fica assustada com nos ver pela primeira vez, e então quando o Rex volta, ele nos apresenta como novo amigo. Ela pergunta ao Rex como ele sabe que a gente não é um... estranho. Então, a Yumi formulou uma teoria em que nesse mundo o termo estranho, que seria uma derivação de Stranger Danger, funciona não só como algo para se referir a um desconhecido, mas também como um rótulo. Enfim, o Rex diz que não tem certeza se a gente é potencialmente perigoso ou não. Então os dois doidinhos vão perguntar diretamente para o Luke, que parece ser a referência deles de adulto. O Rex fala que a gente parece muito legal, então como ele faria para saber se nós somos estranhos? O Luke dá uma olhadinha safada para nós e ele fala, ah não, tá certo. Isso basta para os bonequinhos. O Rex ainda diz que está feliz de ter conhecido alguém honesto e verdadeiro como nós, e não um estranho. Então, o Luke diz que irá relembrar a eles como identificar um estranho, e por consequência ensinar a gente também. Então ele toca uma bela canção no instrumento mais cowboy que existe, o banjo, e eu fiquei muito feliz com isso, cara. Remember that story from way back when If you can't recall, let me tell it again This is the story of Little Red Went to visit Granny who was sick in her bed She stayed focused while walking the trails She checked that replays every single detail Nesse momento a gente pode ver no fundo o buraco pegando fogo daquele sonho do meteoro lá Na próxima estrofe, que é o refrão, a música fica estranhamente específica para esse contexto de floresta e parque Stranger, danger Quando eles espreitam por aí, avise o guarde do parque Stranger, danger Não confie no lobo mau Adentrando as florestas e as árvores, Red ficou em sua trilha Nada mais para ver O sol estava se pondo e ela estava quase lá Ela ouviu o canto dos pássaros, mas eles não estavam por perto Isso é sobre os assovios Ela ficou quieta e não fez som algum Estava na trilha errada, então deu a volta A pequena Red chegou com sua cesta de pão Mas não havia doce vovó deitada doente na cama A história do Chapeuzinho Vermelho está intimamente ligada ao conceito de Stranger, danger Que tem como moral não interagir com estranhos Então aí no caso o pessoal adaptou esse conceito para falar sobre os mascarados esquisitos Tem muitas metáforas que podem ser usadas em Chapeuzinho Vermelho como plano de fundo Uma jornada de descobrimento, amadurecimento e juventude O contraste entre uma pessoa jovem e uma pessoa idosa E todos eles têm o mesmo perigo, o desconhecido Seja em forma de lobo ou pessoa mal intencionada Ou a tentação que te faz desviar do seu próprio caminho Que seria uma mensagem mais religiosa Essa história do vídeo, ela também serve para caracterizar o que seria o líder das coisinhas ruins aí O mascarado lobo mau Essa história toda das pessoas mascaradas, guardas de parque, etc Me lembrou muito o jogo da saga Fierce Fathom Que eu já cobri no meu canal faz muito tempo Tentando encontrar a floresta verdadeira do jogo Se você não conhece, tem muitas similaridades Tantas similaridades que até fica meio suspeito Mas o jogo foi lançado em 20 de outubro de 2023 Enquanto esse vídeo foi lançado em 16 de janeiro de 2023 Com certeza ele foi idealizado bem antes disso Na cena seguinte é apresentado para nós o Glimson e o Oswald Que estavam fazendo a trilha calmamente Até descobrirem que não tinha um mapa E que estavam caminhando faz horas E foi aí que perceberam que eles estavam dentro de uma falsa trilha Porém já era tarde demais A cena depois é cortada para apresentar esse pôrico aí Em que no qual é o Mr. Jungas Onde ele apresenta para nós uma brincadeira Que é de encontre o estranho Tava tudo indo bem até que ele mostra para nós sobre o adversário Meio que a cena dá um glitch Mas se você cortar esse frame aqui Você acaba encontrando uma mensagem dizendo A espada flamejante irá nos proteger A espada flamejante é na verdade um artefato também mencionado na bíblia Em que no qual é para o alto escalão de anjos no céu Onde também foi mencionado para ficar em posse dos querubins Para proteger os portões do Éden E que no qual essa espada é bastante relacionada com o anjo Uriel Fazendo em si uma relação com o vídeo de Natal que nós assistimos Depois disso o guarda Luke junto com as crianças Eles começam a conversar como foi o dia deles Tava tudo indo bem até que o Oswald e o Glinson Contam que tinham cruzado com os estranhos Que no qual o Luke pergunta o que eles tinham feito para meio que despistar eles Que eles fecharam os olhos e depois eles saíram O Luke parabeniza E ele fala para a audiência de lembrar que Sempre nunca deve se confiar nos estranhos Não importando o quão gentis eles sejam Porque eles não são como nós E eles não têm nenhum apreço a nossas vidas O quinto e último vídeo do canal é um vídeo de recrutamento de guardas Onde é apresentado para nós um novo personagem O Craig E não, não é o Craig do Mono de Greg Apesar de ser um desenho muito bom Recomendo Enfim, o Craig vai ser o nosso personagem introdutório para esse serviço Até que a fita é cortada para mostrar um aviso Onde nos informa que daqui pra frente O conteúdo é extremamente confidencial E caso você não queira participar dessa parte do programa Você vai ter que ir comunicar aos seus superiores e devolver as fitas Porque como a gente já viu até agora Que os mascarados não são pouca coisa E é mostrado que eles podem fazer coisas bem cruéis Com até pessoas que não podem nem sequer se proteger O vídeo continua normalmente Onde eles mostram a etapa do treinamento Onde começam a falar sobre as áreas não seguras do parque Onde além de patrulhar as áreas que eles foram designados Eles têm que também manter os visitantes seguros Onde eles trabalham na parte de analisar E descobrir se tem marcações suspeitas Ou não documentadas em seus mapas Caso isso aconteça Eles têm que fazer anotações E limpar a área das marcações Caso tenham visitantes nessas marcações Onde podem guiar para caminhos falsos É informado de que eles têm que se retirar desses lugares E é dito que os guardas têm permissão de usar violência Caso haja insistência No segundo tópico é sobre manter a atenção sobre os sons da floresta Aqui é dito que os visitantes podem ser enganados Por imitações durante as caminhadas na floresta É a primeira vez que temos uma ilustração de como são os estranhos Peraí, por que o Mordecai e o Rigby estão fazendo aqui? Piadas apathes aí é informado como é que são os estranhos Que eles nem sequer são meio que considerados da espécie humana Esses caras têm até um nome científico próprio E são considerados como organismos bípedes que moram nas florestas E que produzem um assobio semelhante a sons de pássaros Porém, eles fazem dois tipos de padrões melidiosos de assobio E preste bastante atenção no fim de Gabty É informado que esse padrão de assobio não é perigoso Porém, ele pode atrair visitantes para os caminhos falsos Onde os guardas têm que informar para eles se retirarem E desencorajar investigações sobre o Feeding Gabty O terceiro é onde se informa Respeito que até as áreas seguras podem se tornar uma ameaça Onde se transforma em uma área de caça dos estranhos E onde pode ameaçar a vida dos visitantes E mesmo sendo um ato de desespero dos estranhos É necessário manter a atenção no Hunting Gambit Pois essa é uma forma de comunicação E é informado mandar os visitantes fecharem os olhos E correr na direção onde o guarda está o chamando E evacuar os visitantes do parque ao som de uma sirene E é informado depois para os guardas se prepararem Para retornarem ao local e desfazer o Hunting Gambit E quando você encontrar um estranho Não resiste em abrir fogo contra eles Não importando o quão humano forem suas suplicas Ou sentir culpa Porque você estaria livrando as almas deles Porque os seus corpos já foram entregues à floresta E assim termina-se o vídeo mostrando o guarda Dan Ao lado de Luke e Craig Mas não é o fim do nosso vídeo de análise Porque bastante informação foi dada para nós E falando mais a respeito da natureza dos estranhos Que eles são uma forma de vida perigosa E que tem um comportamento até animalesco O que me fez me lembrar bastante dos King Walkers Eu montei uma certa linha do tempo Onde no qual mostra que o vídeo de Natal seria na verdade o último Porque sabemos o que aconteceu com o Luke Porém quando eu estava fazendo uma escavação Na comunidade YouTube do WhatsTag Veio algumas informações bastante importantes E algumas mensagens escondidas que estavam em latim E a galera dos comentários deu uma puta ajuda Para poder decifrar metade deles Essa frase escrita em cima Onde diz A espada flamejante se tornou-se pedra Onde faz diferença o frame que eu mostrei de Forest Friends Mas pode fazer referência à morte do Luke Então nesse quesito que eu tinha dito Que o Uriel e questão da espada flamejante Então Uriel seria na verdade o Luke E quando eu fui dar uma olhada mais fundo Eu acabei achando esse artigo de jornal sobre o Luke E aí descobrimos o que aconteceu com o Luke O Luke foi morto por um Criptide Para quem não conhece Criptide são criaturas que Cuja a existência deles não tem provas científicas Isso era bastante comum até para designar animais que foram extintos Um exemplo sendo a Lula gigante O Unitorrinco E o Dragão de Komodo Mas hoje em dia é mais comum a gente chamar de Criptide As criaturas fantasiosas Tipo o Pé Grande O monstro do Lago Nexo O Paco de... Mas O Criptide dessa imagem aqui É o demônio de Jesse Onde segundo a lenda dele Diz que em 1735 Uma mulher de sobrenome Landis Tinha 12 filhos Porém ao descobrir que estava grávida 13ª Ela conjura que este seja amaldiçoado E o que no qual essa criatura teria nascido com essa aparência Alguns contos dizem que ela na verdade seria uma bruxa E esse seria o próprio filho do diabo E o que na verdade faz um certo sentido O demônio de Jesse Ele pode ser meio que visto como alguma divindade maligna Onde no qual os mascarados usam ele para sacrificar para essa criatura E aí que me fez lembrar do livro de Enoch Onde no qual essas estrelas Você pode ser referenciada aos próprios mascarados De eles idolatrarem deuses falsos E escolherem fazerem o mal Porque esse é o pecado deles E eles estão condenados a viver naquela floresta E na própria gravação do vídeo de Natal O Dan e o Luke tiveram que tentar arrancar o mal pela raiz De acabar com a criatura Porém acabou não dando certo Porque aquilo já tinha ido longe demais E infelizmente o culto já estava fazendo coisas ruins até com crianças Eu também tinha dado uma olhada Em que tem também algumas imagens relacionadas ao Craig Onde diz que ele talvez seja o próximo para ir para o gigante E tem um vídeo no Instagram Onde mostra o Dan Siv Mostrando um glitch que ele seria um estranho O que não faria muito sentido Porque eu não me levo a mal Eu gosto de plot twists e etc Mas o Dan não parece que seria secretamente um estranho Porque toda a iniciativa de acabar com estranhos Foi dele Parece que ele sempre foi um cara que deu sempre mais a iniciativa Para começar as coisas Então não daria sentido De ele simplesmente ser um vilão oculto Bom Faz na verdade um bom tempo em que o Steve não posta nada relacionado ao White Hashtag Pelo menos no YouTube Porque ele está na verdade Se preparando para fazer as coisas no Instagram dele Porém ele confirmou que vai ter mais episódios Então tudo o que devemos fazer agora É só esperar o desenrolar da história É tudo mais uma questão de tempo Acho que depois eu vou fazer um vídeo Só falando de Creptideos Se quiser ajuda para falar de Creptideos Pode falar comigo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.